No CQCS InsurTech and Innovation 2023, a Ebaltec, líder global em tecnologia para o setor de seguros, teve a oportunidade de compartilhar com os congressistas presentes no evento suas perspectivas de mercado e como pretende seguir atuando de maneira inovadora. Nós, Ebaltec, estamos honrados em poder participar desse evento, porque é um dos maiores eventos aqui em Latinoamérica e fundamental para a exposição da nossa marca. Nossa empresa oferece no mercado o InsurMol, que é a nossa solução para o mercado segurador, onde nós temos um gateway de APIs, expusemos essas APIs para que os nossos clientes possam utilizar no modelo plataforma as a service ou software as a service, para construir soluções a partir PowerBy e Ebaltec e atender as necessidades do mercado. Legenda Adriana Zanotto